Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica e hoje venho compartilhar com vocês dicas de beleza para você tratar da sua pele dentro de casa. Você está aí precisando de uma dica para revitalizar a sua pele, remover aquela pele velha e deixar aquela pele linda, macia, viçosa, com vida e removendo todas as imperfeições. Está chegando aqui nesse canal, não esquece do seu gostei, é sempre muito importante, compartilhe, se inscreva, deixe aqui no topo dos comentários a sua sugestão de vídeo, quem sabe o próximo vídeo pode ser o seu que você pediu, tá? Bom gente, então você que está chegando aqui nesse canal, eu venho compartilhar com vocês uma dica excelente para remover aquela pele velha, áspera, craquelenta, enrugada e cheia de imperfeições. Essa dica vai deixar a sua pele lisinha, macia, aquela pele de veludo e removendo aquela pele áspera, aquela pele cheia de células mortas, gente, que é resíduos da nossa pele. Para quem não sabe, a nossa pele vai escamando ao passar dos dias e você precisa remover essas células mortas para estar renovando a sua pele e deixando aquela pele super, super cuidada. Você aí que tem aí uma rotina de beleza e você que tem aí uso de muita maquiagem na sua pele, você sabe que se você fizer todos os dias isso e você não ter um cuidado, a sua pele devia ficar bonita, ela vai envelhecer mais rápido, porque você precisa fazer uma esfoliação para ativar o colágeno, ativar a circulação, remover aquelas células mortas da nossa pele e deixar a sua pele cada dia mais bem cuidada. Gente, então hoje você vai precisar de três produtinhos. Eu quero indicar para você esse shampoo aqui, ó, infantil. Esse shampoo da Johnson pode ser a marca da sua preferência. Por que eu vou indicar ele? Se você não tiver ele, mas tenha um sabonete facial da sua preferência para o seu tipo de pele, você vai pegar esse sabonete. Não use sabonete de corpo no seu rosto. O pH é totalmente diferente, tá, gente? Então, gente, esse shampoo aqui, ele é muito favorito de muitas pessoas, porque ele é neutro, ele ajuda a deixar a sua pele regulada, o pH tem aquele cheirinho maravilhoso. É um shampoo que se dá com todo tipo de pele, L, quando você lava o rosto. Lembrando que ele é uso infantil, por isso que você pode usar no seu rostinho, tá? Agora, se você pegar um shampoo de adulto e for fazer isso, gente, pelo amor de Deus, não tem comparação, tá? Vocês sabem que a pele de um bebê é super sensível e tem aí os cuidados para pele sensível, tá, gente? Gente, ele é uso pediátrico e é ótimo, gente. Se você quiser usar outra cor, outra marca ou seu sabonete favorito, pode ser. E essa dica, se você quiser fazer em grande quantidade, pode também. Eu não vou fazer nesse aqui 500ml, porque é muito e vai render aqui, acho que uns 6, 7 meses. Como eu tenho outras dicas, eu não vou fazer isso, eu vou fazer apenas para você, mas você na sua casa, gostou? Fez uma vez, gostou? Faça em grande quantidade e deixe aí no seu ambiente do banheiro, tá? Então, o que você vai precisar? De um recipiente. E para começar, você vai precisar do pó do café. O pó do café é um ótimo esfoliante clareador. Ele remove as células mortas, clareia a sua pele, ativa o colágeno, melhora a circulação, tá, da sua pele e dá aquele aspecto, deixando a sua pele com aquele aspecto de pele mais firme. Por quê? Ele ativa o colágeno, ele remove as células mortas e também, gente, ele vai ativar a circulação, que vai melhorar na elasticidade da sua pele, tá? Então, você vai precisar de pouquinho. Se caso você for fazer uma quantidade desse aqui de 500ml, aí você pode pegar uma colher, né, de sopa bem generosa do pó e aí você vai fazer a misturinha. No meu caso, como eu vou fazer bem pouquinho para vocês aqui, para mim não uso só agora, você vai vir com a colher de café. Sabe aquela colher de café pequenininha? A metade dela, tá, gente? Bem pouquinho mesmo da colher do café, tá? Assim, ó, com o pó do café. E aí você vai colocar no seu recipiente ou dentro do seu vidro aí que você deseja. Aí, amigas, uma dica excelente. Eu vou estar utilizando o óleo de coco para hidratar, lubrificar e melhorar o aspecto da nossa pele. Se você não tiver ele, tiver o azeite de oliva ou outro óleo da sua preferência, você acrescenta, tá? Aí você vai precisar de algumas gotinhas. Eu vou pegar a mesma quantidade que eu coloquei do pó do café, tá, gente? Então, eu vou pegar aqui a mesma quantidade, ó, aqui no vidrinho e vou acrescentar dentro daqui do recipiente. Por quê? Não precisa muito, tá? E, ó, se você fizer uma quantidade grande, toda vez que você for utilizar, você agite bem, tá, meninas? Aí, o shampoo, você vai pegar uma colher do café. Sabe aquela colher de café? Você vai pegar uma colher de café bem cheinha e você vai acrescentar aqui, ó, dentro da sua misturinha. Você vai misturar tudo e aí você vai lavar o seu rosto com essa misturinha. Quando você fizer uma quantidade grande, o que vai acontecer? O produto dentro do seu vidro vai escurecer devido ao pó do café, né? Você pode fazer essa dica também, gente, como um esfoliante corporal. Porque ele vai remover aquela pele seca, aquela pele áspera, que são as células mortas, né? Deixando aquela pele lisinha, até clareando. Que tem alguns lugares, principalmente nas nossas crianças, que eles não tomam banho direito e fica sujo. Umbigo, atrás da orelha, aqui nas axilas das crianças. Sempre tem criança assim, sabe, gente? Então, você pode pegar essa dicasinha e passar na sua criança aí, que você vê que tá meio encardidinha porque não tá tomando banho direito. E você também, gente, porque vai clarear e vai super hidratar, tá bom? É uma dica maravilhosa. Aí, o que você vai fazer? Você vai lavar o seu rosto com água, vai vir com essa misturinha aqui e vai esfoliar assim, ó. Se você quiser fazer aí no banho, você vai fazer. O que vai acontecer? Vai esfoliar e também vai espumar, né, gente? A minha pele não está espumando porque eu estou com a pele seca, tá? E eu estou fazendo aqui a demonstração. Aí, você vai fazer movimentos circulares três vezes apenas na semana. Você vai usar essa dica. Não pode usar todos os dias no seu rosto. Se você quiser usar, você pode até utilizar. Porém, você vai ter que fazer movimentos leves para não estar esfoliando a sua pele. Por isso que eu não indico. Por quê? A pele esfoliada todos os dias, ela fica sensível. Então, não há necessidade de você fazer esfoliação todos os dias, tá? Gente, ó, a minha pele está sequinha com esfoliação porque é uma dica para você fazer no seu banho. E aí, você já vai ver que vai saboar tudo. É um sabonete que vai remover todas as impurezas e ao mesmo tempo clareando e tirando a pele seca e velha. Meninas, faça três vezes na semana. Pode fazer grande quantidade. É um excelente produto para você cuidar da sua pele. É shampoo para uso pediátrico. Aquele shampoozinho de bebê. É muito bom. Ajuda no regulamento do nosso pH da pele. Pele oleosa, pele acneica, aquela pele super sensível, pele com rosácea. Gente, é ótimo, tá? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Agora eu vou lavar o meu rosto e terminar de fazer, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você aí gostou, está precisando de uma dica, amiga, não esquece de deixar aqui nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo pode ser o seu. Eu sou daquelas. Eu vejo o comentário de vocês e o que tiver mais curtida, mais pedidos, eu já trago no outro dia ou na mesma semana. Então você fica atento aqui porque sempre tem dicas que vocês estão me pedindo, tá? Muito obrigada de coração. Fiquem todos com Deus, meninas e meninos. E até a próxima dica. Tchau! 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 Tchau!